E hoje eu vou te ensinar a como adicionar notas amarelas aqui dentro do Instagram. Pra você que não sabe, o aplicativo do Instagram atualizou e simplesmente você pode colocar notas gold aqui no Instagram, beleza pessoal? Olha, muita gente colocava desse jeito aqui, notas brancas, só que o Instagram atualizou e agora você pode mudar a cor dessas notas. E simplesmente pessoal, para você deixar as notas do Instagram amarelas, abra o aplicativo, em seguida abra o seu direct e aqui no seu direct, olha o tanto de pessoas que já estão usando a nota gold, nota amarela no Instagram. Pra você deixar suas notas nessa cor, você vai clicar em adicionar uma nota, em seguida você pode escrever a frase que você quiser e na frente ou no começo você coloca o nome gold, beleza? Então, coloca gold e clica em compartilhar. Automaticamente essa nota vai ficar na cor amarela e simplesmente muita gente está utilizando esse tipo de nota colorida aí dentro do Instagram, tá? Então, uma função super incrível que o aplicativo do Instagram está disponibilizando para os usuários. E lembrando, se você ainda não tem essa nova atualização, abra a Play Store, você pesquisa pelo aplicativo do Instagram e verifica, tá pessoal, se tem uma nova atualização. Se não tiver, existe outra maneira de você ativar essa função. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card logo acima e também no final do vídeo, tá? É um vídeo de como ativar essa função de notas amarelas aí dentro do Instagram. E se você gostou, curta, se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.